Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a Mari tá aqui comigo e a gente vai fazer uma lixinha de coisas que a gente vai fazer quando a gente chegar em Ushuaia. Pra quem não sabe, a gente falou tudo nas redes sociais, a gente vai pra Ushuaia amanhã e a gente vai fazer uma... A gente já fez um pouquinho da lixinha, depois a Mari vai ler, aí eu que fiz, tá? Mari, eu posso fazer aquilo? Pera, primeiro eu vou escrever quando chegar, deixa eu escrever quando chegar em 1, aí você escreve Ushuaia, tá bom? Aí a gente postou tudo nas redes sociais que a gente vai pra Ushuaia amanhã e a Mari tá muito ansiosa porque ela nunca viu a neve. Ela nunca viu a neve, ela tá muito ansiosa. Que ansiosa, que às vezes eu fico maluca. É tipo quando você vai querer ir pra Disney. Não dá pra entender. Então, a gente vai agora mostrar, a Mari vai gravar. Mari, apaga aqui, deixa eu ler. O que fazer no avião? Tira o dedinho. Aqui, Mariana. Primeiro, escutar música. Vamos! Tá bom! Segundo, assistir filmes e séries. Tipo o Shurner Fix. Terceiro. Terceiro, comer. Quarto, dormir. Cinco, tirar foto de paisagens, etc. E cês tiram no banheiro. Beleia! Agora a gente vai ir pra mim. Vamos apoiar em algum lugar? Chegar. Vamos apoiar, Mari? Olha. E isso? Vai dar pra gravar bastante? Nossa, Mari. Eu nem terminei de fazer o bagulho e cê já tá falando mal. Sim. Vai. Você consegue fazer com caneta? Consigo. Tenta, não é? Ai! Essa não é? É. Que caiu na borracha? Como que é isso? Não, mochinho. Obrigada, agora eu vou espirrar essa caneta em você. Barrinha. Barrinha. Quem quer que eu vá dar a linha pra mim, tá bom? Eu sei que também vou fazer isso. Gente, eu não sei fazer direito. Eu sei. O que é que eu faço? Mas você disse que eu não sei fazer direito. Eu sei fazer direito. Brincadeira. Gente, eu não fiz com certeza. Mari. Licença. Mari, vai mais pra cá. Isso. Criança. Pronto. Vamos lá, Mari. Tô pintando. Meu irmão. É nosso irmão, tá gente? É papai Chabé. Cadê as outras coisas? Ai! Desculpa isso, Mariana. E você tá vindo aí? Comem. Tá se olhando no espelho? Que tão linda que você é. Não come. Pode escrever o show aí? Tá, você já escreveu. Vai. Vai. Eu pensei que não escrevi. Tudo bem. Ai, Cristo do céu. Que sucesso. Relaxa, ela não arranha. Eu não tô relaxada. Primeiro, colocar agasalhos lá, gente. Porque lá vai tá menos de zero graus ou menos de dez graus. É muita coisa. Primeiro, colocar agasalho. Mari, você consegue fazer esses efeitos? Assim? Então, você vai fazendo? Uhum. É pra ir mais lá? Uhum. Colocar agasalhos. Gente, agora vocês não vão poder ver, mas tipo assim. Pode já. Vai! Segundo. Pera a caneta. Eita, não sei o que tá pegando aqui. Mari, por que não tá pegando direito? Tá dividido em dois. Ponta dupla? Não, calma. Eu acho que não é esse. Ah, peguei errado. Segundo. Comprar a coisinha. Gente, tá ponta dupla. Olha aqui. Não, os caras vão comprar coisinhas, hein? Porque não é com essa caneta. Foca! Se você colocar mais pra trás... Essa é colocar uma mão atrás. Ok, gente. Não vai focar. Beleza. Perdemos cinco minutos só pra cá disso. Coloca... Comprar coisas. Comprar presentes. Presente é a mesma coisa que coisas. Então... Comprar. Comprar coisas. Já vai fazendo aí o negocinho rosa. Acabou. Ó, gente. Como tá ficando. Muito lindo. Comprar coisas, tá? E agora? Não tá muito dupla. Que lindo isso aqui. Terceiro. Gente, depois que a gente terminar, a gente vai ser gestor de Arfinx. Terceiro. Pensa aí, Mariano. Você que ia pensar. É... Já sei. É... A gente faz de... Esquiar. Esquiar. Boa. Eu não sei como escreve, então não... Esquiar. Escrevi. Ah. Na neve. Na neve. Enquanto eu não focar essa caneta... Olha aqui. Foca tudo. Menos a caneta. Nossa. O que foi? Foca coisa. Para de mexer. Tá. Agora. Qual que vai ser? Focou. Focou. Beleza. Então. E agora? Agora não foca o papel. Aperta na tela. Não. Aperta uma vez. Agora uma vez. Aê. Foi. Esquiar na neve. Próximo. É... E no bar de gelo? E no bar de gelo? Sim. Existe. Eu sei, mas Mariana... Ah, não. Não no bar de gelo. Ah. Nas coisas de gelo, sabe? Ela quer dizer lugar onde tem gelo para comer. Para comer. Comer gelo. Comer neve também. Comer gelo neve, tá? Próximo. Próximo. Uma. Não. Yes. Enfim. É... Agora. A gente pode colocar... Andar de motinha. Mas não vai ter moto. Vai ter sim. Não vai ter. Vai me mostrar foto. Tem uma... Meio que uma motinha. Não é moto, Mariana. Mariana, eu vou saber o que lá que é. Eu já sei o que é. Eu já vi moto. Vou escrever até o 6. Chame do que quiser. Tá. Andar de moto. Andar de moto. Licença. Você vai agora... Mariana, eu não consigo ver. Você vai agora... Você vai agora... Vou tocar. Pronto. Agora, podemos escolher o que é. É... Seis últimos. Fazer anjinho de neve. Dormir. Fazer anjinho de neve. Anjinho de neve. Tá. Fazer... Anjinho... De... 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 Não é, pessoal. É chamada anjinho de neve. Não sei. Alguma coisa assim. Mas é assim. Então, gente. Agora, a gente vai terminar esse vídeo. Porque a gente vai postar depois como tal. Desenhos e tal. Nas redes sociais. Sim. Eu vou postar na minha também. E se você não tem... E se você não tem redes sociais. Você... Amanhã, vocês vão ver no avião. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.